Que agora eu vou te mostrar algo bem inusitado, presta aqui atenção em mim, vamos lá pro nosso portal ND+, olha só Gêmeas idênticas, casadas, com o mesmo homem, olha só gente, elas estão tentando engravidar ao mesmo tempo Como assim? Você entendeu em casa? Não entendi direito, mas vou chamar a Júlia, a nossa editora do portal ND+, pra ela explicar pra gente Júlia, explica pra gente como é que é essa história aí, boa tarde Boa tarde Liz, e é isso mesmo, a Ana e a Lucy de 35 anos são gêmeas e estão tentando engravidar ao mesmo tempo, só que do mesmo homem Elas vivem na Austrália e se definem como as gêmeas mais idênticas do mundo Inclusive elas ficaram famosas por terem gastado mais de 500 mil em procedimentos estéticos pra ficarem exatamente iguais Dá pra ver nas imagens que é difícil de distinguir quem é quem, não é mesmo? Mas brincadeiras à parte, essa história completa você confere em ndmais.com.br Depois desse babado eu volto contigo no estúdio, Lizzy Depois desse babado eu volto contigo no estúdio, Lizzy